E aí 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 Salve galera e hoje eu e meu amigo Tonhão Tonhão Eu sou fã viu A gente vai buscar em Arassatuba Cadê o sol aqui? A gente vai tá partindo agora para Arassatuba Para buscar a nova integrante do nosso canal Vai ser uma surpresa então Acompanhe comigo esse vídeo, um vídeo curtinho Aqui no nosso canal Vem comigo E aí 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 Duas horas depois E agora vamos revelar Quem é a nova Participante do nosso canal Vai acabar o mistério Para 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 tudo aí E 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 aí Puma GT Também não E aí E aí E aí E aí E aí resolveu E aí Que é E aí E aí E aí E aí E aí Foi o proprietário anterior. Também nosso amigo Tonhão. Que nos auxiliou nessa nossa escolha. E nessa nossa compra. Então muita aventura pra frente aí. Valeu galera. Um abraço. Vamos lá. É a saída hein. Vamos aqui no canal do Juninho. É a saída da obra de arte aí. Nova moto no canal aí pessoal. Olha lá. Nova moto no canal. Sweep the streets I used to... I used to roll the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead. Long live the king. One minute I held the key. Next the walls were closed on me. And I discovered that my castle stand. Upon pillars of salt and pillars of sand. I hear terrorists and the bells are ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionaries in a foreign field. My missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you'd gone, it was never, never an honest word. And that was when I ruled the world. People couldn't believe what I've become. A revolution. 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 Legenda por Sônia Ruberti